Seu manda sentado, senta, seu manda descito, desce Seu manda sentado, senta, seu manda descito, desce DJ Mandrake, 100% original Eu também lá não vim, contei lá no baile funk Que popô é esse? 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 Seu manda sentado, senta, seu manda descito, desce Desce, 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 seu manadecito DJ Mandrake, 100% original Eu trompei no ano e encontrei lá no baile funk Que popo é esse, que popo é esse, que popo é esse Que popo é esse, que popo é esse Seu manadecito, desce, 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 desce Seu manadecito, desce, 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 desce DJ Mandrake, 100% original Que popo é esse, que popo é esse Que popo é esse, que popo é esse, que popo é esse